DJ Lucas Lopes, barulhando os quatro cantos da favela, porra Vem fazendo um movimento, de quebradinha agradando o pai Vai, faz um movimento, de quebradinha agradando o pai Tá carai, tá carai Caxerequinha, ela sobe e quica Caxerequinha, ela desce e vai Gela, 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 desce e vai Gela, 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 desce e vai Caxerequinha, ela sobe e quica Caxerequinha, ela desce e vai Vem pra cá, vamo pro beco Vem pra cá, vamo, 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 vamo pro beco Hoje conta o segredo Hoje conta o segredo Vem pra cá, vamo pro beco Vem pra cá, vamo, 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 pro bebê Oxe, quants,onos, conda o segredo Hoje quando tá o segredo Vem pra cá Vamo, 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 vamo Hoje quando tá o segredo Vem fazendo movimento De quebradinha agradando o pai Vai, faz um movimento De quebradinha agradando o pai Tá carai, tá carai Caxarequinha, ela sobe, quica Caxarequinha, ela desce, vai Gela, 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 desce, vai Gela, 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 desce, vai Caxarequinha, ela sobe, quica Caxarequinha, ela desce, vai Vem pra cá, vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Hoje quando tá o segredo Hoje quando tá o segredo Hoje quando, hoje quando tá o segredo Hoje quando, hoje quando tá o segredo Vem pra cá, vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Hoje quando, hoje quando tá o segredo 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 Vem pra cá, vamo, 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 vamo 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 v Tchau.